Olá pessoal, estou mandando mais um vídeo para vocês, um vídeo simples, eu estava estudando e daí eu resolvi falar algumas substituições para vocês, vou falar sobre a ordem menor e a ordem alterada, uns aordezinhos, uns aordes que você pode substituir. Dm7, Dm7, Dm7 com 7 mais 9, que é muito comum, esse Dm7 com 7 mais 9, se você usar, é assim, e na verdade é um Fá com 7 mais maior, só que a gente, quando a gente está dando Dm7, a gente substitui, vezes assim, Ré, faz um Fá, como é no aguto, não tem problema para a guitarra, não tem problema. O baixo tá dando atônica, tá dando ré, então você pode usar esse Fá, essa inversão do Ré menor com 7. E também se você quiser pensar nele como, por exemplo, se você usar o Fá com 7 maior e usar o Fá com 7 maior nessa primeira aumentada, ou 4ª aumentada, você já vai estar fazendo automaticamente um Ré menor glórico, Ré menor com 6ª e 6ª, 10ª 3ª, 6ª maior, e na verdade também se você for analisar esse Ré menor com 6ª e 9ª, com Fá com 7 maior e 10ª 1ª aumentada, Ré menor com G7, 13ª e 9, G7, 13ª e 9, então só vai mudar o baixo, isso aqui pode ser um Fá com 7 maior e 10ª 1ª aumentada, agora o baixo é um Ré menor, aí com 6ª e 9ª, com G7, 13ª e 9ª, e também, agora tem, por exemplo, essa ordem, ó, Sol com 7ª e 9ª, que é classificado como um alterado, dominante alterado, né, então, ó, Sol com 7 e 9ª, Sol com 7 e 9ª e 9ª aumentada, alterado, e na verdade, ó, Sol com 7ª e 9ª é um Fá meio diminuto, ó, entendeu, então, Sol com 7ª e 9ª, Fá meio diminuto, é a mesma coisa, ó, certo, então, alterado, 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 e na diminuta também, e também, e também, outra coisa, ó, isso aqui, ó, o Si, o 7ª maior e de 4ª aumentada, é um Sol alterado, porque, ó, Si é 3ª do Sol, Fá é a 4ª aumentada do Si, é a 7ª menor, o Si bemol, aqui, ó, é a 9ª aumentada do Ró, e o Ré sustenido aqui de aumentada, Então, isso aqui é um acorde Sol, um, é, Sol alterado, né, então, ele tem a função desse acorde aqui, ó, então, por exemplo, ó, né, agora, Tem muitas versões, muitas coisas que dá pra se usar, né, então, é isso aí, mas essa dica pra vocês já deu 4 minutos, né, eu queria fazer jogo rápido, mas não dá, não tem como ser muito rápido, Valeu, pessoal, é, divulgue, divulgue pra galera essas informaçõeszinhas, é uma coisa pequena, não é muita informação, mas acho que já ajuda, tá, já, é, vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Quando você vê, você já pegou várias informações, divulgue aí o meu canal, é, é, vou tá divulgando, claro, no YouTube e no, no, na minha fanpage, então, quem tá assistindo na fanpage, divulgue, compartilha com os amigos aí, e curta também a minha fanpage, E quem tiver assistindo no YouTube, se inscreva aí, pra poder tá sempre vendo vídeos aí, e poder compartilhar melhor, valeu, beijão a todos aí, e sempre bons estudos aí, valeu!